E aí galera, tudo bem? Nosso Coringa de hoje é o quê? Vamos falar de um show que nós fomos na sexta-feira passada Imagine as pessoas Não houvesse o amanhã E... E vou dar um aviso É isso, um aviso Nós fomos pra um show de uma banda chamada Beef Clyro Conhece? É uma banda lá da Escócia Eu não conheço, cara A gente não conhecia, a gente conhecia uma música da banda E a gente viu lá, pô, 60 Dilmas Da hora, vamos ver qual que é, né? Que a gente tinha lido algumas coisas bem Tipo, umas coisas boas sobre a banda, né? Falando que a banda, tipo, tava indo super bem Nos festivais lá da gringa Mano 60 Conta, louquíssimo E fomos, cara Chegamos no show, compramos uma camiseta da banda Pra apoiar, falar que a gente é fã mesmo Porque a galera, né? Tem que ser fã, né? E brother, eu tenho que confessar pra vocês O show foi muito bom Os caras citavam muito bem Foi louquíssimo, mano Simpáticos Exatamente, mano E sair de lá fã da banda E se você não conhece o Beef and Clyro Procura aí, cara Escuta o som deles, que é bem legal É uma variação entre umas músicas calmas E uns negócios meio desgraceira, tá ligado? É, tipo um de rock Mais pesado, assim Meio pesado, é Enfim A única coisa que eu não gostei muito desse show Foi a banda de abertura Que infelizmente eu não sei o nome Porque a banda não falou o nome deles Eu acho que eles falaram Mas eles falavam todos juntos É, eles Não tinham uma certa Noção ali do palco O vocalista começava a falar Passar alguma mensagem pra galera O outro guitarrista começava a falar também E misturava A gente não entendia nada E eles pediram pra gente curtir o Facebook Mas a gente não sabe o nome da banda Agora eu vou dar o aviso pra vocês Seguinte, gente Eu estou indo viajar Sexta-feira agora Vou ficar 20 dias fora E talvez não tenhamos mais o Coringa Durante essas 3 semanas Beleza? Se a gente tiver Vai ser alguma coisa diferente Vai ser um Coringa um pouco diferente Esse lance mais fresco Contando novidades Trazendo notícias E apresentando discos Durante 3 semanas Vai ser um pouco diferente Então talvez não tenha vídeo Então se Caso não subir vídeo de terça-feira Não fique xingando a gente Nas redes sociais, tá bom? E não se esqueça Quinta-feira continua normal Teremos discos todas as quinta-feiras A única coisa que talvez não tenha São os Coringas de terça Beleza? Então é isso aí Esse era o recado de hoje E cara Siga a gente nas redes sociais Curta esse vídeo Deixa um comentário aqui Que você acha que tem que melhorar Se caso você foi no show Deixa aí se você gostou Ou não gostou do som dos caras Depois tem que melhorar A banda de abertura, viu? Isso E vamos melhorar as bandas de abertura Que tá foda, viu? Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente